Castanhari, watch me neném Oi pessoal, tudo bem pessoal? Oi Fala, tudo bem? Olá meus queridos amigos, tudo bem com vocês? Mais um Castanhari Dica aqui Com a presença ilustre de duas pessoas Que eu sou muito fã Primeiro temos aqui o rapaz que mostrou a face recentemente Que está arregaçando, bombando pra caralho Que eu gosto muito do trabalho dele Oi Fala E aí? Sabe como eu me sinto sem isso aqui? Sabe como eu me sinto? Eu me sinto ótimo Tudo bem Filipe Castanhari? Tudo bem, tem que fazer edição aqui Quem é o cara da edição? Eu que sou o cara da edição Traz qualquer coisa aleatória aqui Boneco do jogo do Zelda Link Tá bom Deixa eu ver aqui Muito obrigado pelo lado do Fua É uma honra pelo aqui É uma honra de estar aqui no seu canal Eu sou muito seu fã Um abraço Agora temos também uma outra pessoa Do Nordeste que hoje é um Castanhari Dica Especial Nordeste Tô arretado querido O Lampião do Youtube né? Henderson Nunes meus amigos Com camiseta É Primeira vez de uma mulher na visão do homem Ai bota devagar Sai não pega no meu Olha eu não sou tanto Roberto eu para Bota devagar Ai 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 tira ai Ai tira 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 Ai Roberto bota Bota cuspe Então pessoal hoje é o seguinte A gente pensou em uma parada que vai ser muito legal Vai ser muito da hora Muito da hora É um Castanhari Dica Especial Imitando Youtubers Iremos pegar aqui sugestões de Youtubers Que vocês mandaram no meu Twitter Para a gente simplesmente imitar Pessoas que serão imitadas aqui Não se ofendam tá? Tudo brincadeira É entretenimento É entretenimento É só brincadeira É só brincadeira É tudo fogo pessoal Olha Dá like Dá like pro vídeo O canal queremos imitar aqui agora é o canal do Julio Cosselo O canal canalha Tô preparados? Tô preparados? Eu tô preparado Você tá preparado? Tô preparado Tô preparado pessoal Tô preparado pessoal Tô preparado pessoal Cê é louco hein cachorro Esse menino vai assistir esse Castanhari Dica Tudo Mijando Guaraná Eu não tô te entendendo Perdeu Osasco Perdeu 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 vai morrer Volta com essa barra Vai morrer Vai morrer Que é louro hein O próximo YouTube que nós vamos imitar É o Castanhari O dono do canal pessoal Tem muitos inscritos Muitos inscritos Pega leve, tá? Por favor, pega leve Olá meus queridos amigos, tudo bem com vocês? Ficada a câmara? Ficada a câmara aí? Ficada? Cadê? Deixa eu ver Onde está ficada? Ah uma piada de nariz hein? Que inteligente hein? Que engraçado hein? Tô aqui pra fazer mais um vídeo sobre os Simpsons Que vocês pediram muito Você não pode falar sobre Simpsons não Sou representante aqui da Fox no Brasil E vou ter que dar um strike no seu canal, viu? Fale mais não, por favor Olá meus queridos amigos Vamos falar hoje sobre o Cartoon Network Que vocês pediram muito aqui no canal Inclusive eu também sou da Cartoon Network Você não pode falar aqui nesse canal Então infelizmente eu vou ter que dar um strike em você Mais um Você tá fora, viu? Olá meus queridos amigos Inclusive eu também sou dono do dicionário Aurelio Você não pode falar mais olá Nem queridos, nem amigos Senão eu vou ter que te processar Temos que imitar também o rapaz que está aqui O Menino Polar O Menino Polar do Fu Meu canal Vão imitar a mim Gostou? Oi pessoal Oi pessoal Tomei de Palácio do Fu Entretemimento pessoal Oi pessoal Entretenimento Aqui meu amor pegando fogo Efeito especial galera Na minha mão, na dor irmão Olha só que legal Novidade, novidade pessoal Tem várias novidades Fui no evento Obrigado, obrigado Queria agradecer muito ao Castanhari Você me deu alimento Você me deu alimento Novidades pessoal, tem coisa muito especial pra você que vou mostrar aqui agora Olha pessoal, o efeito especial que você fez Olha o que você fez pessoal Isso aqui é muito especial, isso é uma boba pessoal Tchau pessoal, entretenimento, esse canal é meu Agora eu to dando fora daqui, tá ligado meu irmão Já chegado Não poderia faltar também Nossos queridos amigos, os barbichas A gente é muito humor Jogo do troca, o jogo é o seguinte A pessoa fala uma palavra E eu falo troca E a pessoa tem que automaticamente mudar a palavra E falar de novo, entenderam? Quem joga comigo hoje É o Castanhari O Igor e O Polado A plateia eu vou precisar agora é de um local Plateia por favor, local Escritório Varanda Banheiro 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 Muito bem então vocês pediram jardim né Foi jardim? Eu ouvi jardim É o jogo do troca, valendo O próximo canal que as pessoas pediram para a gente imitar É o canal Bum 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 Se inscreva Bum 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 Se inscreva Bum bum Curtar Bum 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 Então, vamos nessa, aperta o cinto, coloca no neutro, coloca o cinto de segurança, inclina o banco, acelera e vamos com a gente no canal BOOM! Ai, ai, ai minha barriga tá doendo tanto, o menino topou de hoje, viu? Ai, o maluco foi quebrar. Ai, que delícia, que gostoso, ai que alívio, ai viado, que alívio. Ai meu Deus, ai meu Deus, o que é isso minha nossa senhora dos viados, o que é isso meu Deus? Ai, ai, viado, ai, sai, sai, ai, 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 viado. Corta, 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 corta. Ficou bom não? Não, não. Não, tá fazendo aqui. Não, eu tô fazendo muito viado. Ah, sou viado, entendeu? Você tem que gritar mais. Não, mas, entoura mais. Não, tá. Vou botar, tá bom? Vai, deixa eu ver. Uuuuh, tá real? Não, porque você tá bafando com o apoio, não é só? Só mais uma vez. Vai lá, vai lá. Vai lá? Vai dar certo. Estrela! Beleza. 3, 2, 1... Vai. Vai! E esse foi o Castelo Dica Especial Imitando Youtubers. Eu espero que vocês tenham curtido, a gente se divertiu pra caramba. Muito. Muito. Vamos bater record de likes aqui? Exato de likes. Vamos. Porque merece, né? Compartilhar! Compartilhe! Do favorito! Lembrando que você pode me seguir em todas as redes sociais, elas estão aqui na descrição. Você pode se inscrever no canal Nostalgia clicando aqui. E também não se esqueça de se inscrever no canal do meu brother, Mr. PoladoFu, que é muito legal. Super recomendo. E outro canal sensacional também do meu brother, Whindersson Nunes. É legal pra caralho. O cara é muito bom. Vocês vão curtir mesmo. E é isso aí, gente. É isso aí, gente. Tchau! Tchau! Ninguém se ferrou, né? A galera vai ver se precisa se ferrar, então palma. Ai, caralho! Vale isso não! Pfff! 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 Pfff!